Boas, pessoal! De aqui! Falou, fulmonas! E sejam bem-vindos a um novo vídeo e sejam bem-vindos a Five Nights at Freddy's Reborn. Estamos agora, pessoal, para trazer e para vos mostrar a chica se eu literalmente há 20 minutos ou algo assim. É por isso que este vídeo talvez fique algo pequeno, mas já tinha mostrado o Foxy ou a Foxy há uns dias atrás e agora, hoje mesmo, sábado, chegou a chica. Estou curioso para ver, pessoal. Deixem um gostei se vocês acham que seria interessante. Eu acho que eles devem trazer tipo a Mangle e talvez aquela Shadow tipo dentro da caixa, mas para quem não sabe, pessoal, eu já tenho trazido vários vídeos deste jogo que é basicamente um Five Nights at Freddy's na primeira pessoa. Nós estamos a jogar e a ver aquilo. Vamos começar sem perder mais tempo e ver o que é que nos espera. Eu não testei, pessoal, eu não faço ideia... Floresta! Ah, ok, ok, ok. Por favor, não seja tipo... Ah, Slenderman! Ótimo! E está super alto! Eu quase não me consigo ouvir a falar. Não... Ela já está ali, pessoal! Ok, nós temos 10 quadros para apanhar em 3 minutos. Ok, vamos correr para este lado. Ok, eu não sei se ela vê atrás de mim ou não, pessoal, mas... Isto é assustador? Ah, ok. Acho que podemos ir para ali, pessoal. Aliás, não está nada. Quadro, quadro, por favor. Eu quero um quadro! Não, é tipo igual mesmo ao Slenderman! É tipo... Eu não ouvi sequer! Ok! Fácil! Ok, vamos tentar mais uma vez. Vamos ver como é que isto corre. Nós temos, desta vez, 3 minutos. 3 minutos para apanhar 10 quadros. E eu devo dizer, eu não ouço. Por causa dos grills, acho que é dificuldade. Porque os animatrónicos, vocês sabem que fazem barulho. Oh, não! Isto não tem saída. Ah, tem. Ok. Ok, por favor, não venham para aqui. Como... Eu não ouço os passos. Eu não sei... Oh, damn! Ok, pessoal. Eu espero que aquilo seja um bom sítio para estar. Ok, temos aqui um. Não, não, não! Ok, vamos continuar! Eu não estou a ouvir nada. Ok, vamos ir para ali, para ali. Eu não sei... Como é que é possível fazer isto, pessoal? Ah, não! Não! Ah, porquê? Não! Corre, Venom! Ok. Não, não, não! Sai daqui! Sai! Como? Qual é a técnica para... Porque vocês muito podem estar a dizer Ah, Venom! Como? Porquê que estás a fazer isto assim? Ainda não faço ideia como é que se joga, pessoal. Ainda não sei qual é o truque para afastar, tipo... O animatrónico, a chica. Não funciona da mesma forma que o Foxy. E parece que eu tenho que dar uma vez com a luz e depois fugir. É simplesmente atacar uma vez e... Ah, que susto! Eu quando vejo alguma coisa a brilhar... Ah, que susto! Ah, eu não sei daquela vibe, pessoal! Eu estou a ver... Eu estou a ouvir coisas... Ah! Vou tentar manter-me mais focado, mas... 10 quadros... Em 3 minutos. Eu não sei como é que isso é possível. E ela ataca super rápido. É por isso que eu disse que este vídeo talvez fique mais curto que o normal, pessoal. E eu peço desculpa. E para isto? Brutal. Ok. Mas é. Vou tentar o meu melhor. A cena... A cena, pessoal, é que eu não consigo. Dois? Ok. Corre, Fennam! Corre, Fennam! É que eu não faço ideia de onde é que ela vem e eu não ueço os passos. Por causa dos grilos. Está tipo a... Este cri 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 estava a lixar completamente. Vai, Fennam! Não! Estou preso! Ok. Calma. Estamos bem. Estamos bem. Não te preocupes. Fennam! Fennarquia! Não se preocupem. Estou bem. Ah! Estou a ouvir... Passa atrás de mim, pessoal. Eu não tenho a certeza, no entanto. Ok. Não tinha aqui nada. Não apareces à minha frente. É super assustador quando estás a correr para um lado e apareces de uma coisa à frente. Ok, pessoal. Eu sei que vocês não conseguem ver muito. Ok. Conseguimos outra. Ok. Por favor. Ainda não está aqui. Pessoal, nós conseguimos agora. É agora. Se não for agora, não é nunca. Ok. Se calhar, não é nunca. Facto. Mas eu estou à espera que apareçam os outros animatrónicos. Isso vai ser brutal. Eu estou à espera que apareça, pelo menos, a Mangle. Porque os outros é o Balloon Boy. Não é bem um animatrónico, eu acho. Ok. Estamos aí bem, pessoal. Estamos aí bem. Eu não sei onde estão os quadros. Esse é o problema. Eu não sei se ela aparece atrás de mim ou à minha frente. Está aqui outro. Ok. Outro corre, Venom. Não. Ela está ali, pessoal. É ela. Acho que é ela. Tenho quase a certeza que é ela. Acho eu. Quase a certeza. Ou seja, não tenho a certeza nenhuma. Ok. Estamos a correr. Está aqui bem, pessoal. Agora. O que é que eu faço para pará-la, no entanto? Se ela me aparecer à frente, eu dou com a luz ou apago a luz? Não faço ideia. Eu só sei que vou morrer, provavelmente. Eu vou dar o maior salto da minha vida. Pessoal, deixei um gostei para trazer os próximos animatrónicos. Eu preciso de todo o vosso apoio. Eu acho que ainda ninguém trouxe todos eles. Portanto, era demais contar convosco. Ok. Está aqui outro. Ok. Magnífico. Estou a ouvir passos. Acho eu. Ou então não. Ok. Faltam cinco. Mas eu não tenho tempo, pessoal. É impossível. É raio impossivelmente... Para alguma razão este também está mais pesado. Estou a sentir o jogo... Não. Eu ouvi ali qualquer coisa, pessoal. Ah! Não, 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 não. Corre phantom! Não, 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 não. Ok. Estamos bem. Não, não estamos. Ok. Estamos bem. Estamos bem. Ela ainda não está. Não está. Diga-me se querem ver mais e eu trago aqui ao canal. Isto é realmente Five Nights at Freddy's. Eu não sei se ficou um pouco escuro também. Há uma coisa que eu vou tentar aumentar o brilho na edição e tal. Mas realmente estava escuro para mim. Eu não conseguia ver nada basicamente para além da luz para onde eu apontava. Por isso é que eu estava sempre com a luz ligada se alguém tiver... Porque eu ainda não faço ideia o que é que tenho que fazer com a luz. Se eu tenho tipo esconder quando ela apareça ou não. Mas é. Muito obrigado pela vossa companhia pessoal. Obrigado pelo vosso apoio. Bora tentar chegar hoje um número inimaginável aos 30 gostei. Eu não sei o que é que estou a fazer. Eu conto com o vosso apoio de 30. Muito obrigado pela vossa companhia. Um abraço. E até à próxima.